Fala galera, beleza? Hoje no Na Brasa Havan, asinhas de frango na churrasqueira com um molhinho especial. Assiste aí! Fala galera, beleza? Eu sou o Netão, açougueira e churrasqueira e todo sábado estou aqui no Na Brasa Havan, o programa de churrasco dentro do canal da Havan. E hoje vou passar para vocês umas dicas para preparar asinhas nas churrasqueiras com um molhinho bem gostoso para acompanhar. A gente tem aqui hoje o meio da asa, a parte central da nossa asinha. Toda asinha é composta pela coxinha da asa e depois vem aquela pontinha aqui que quase não tem carne. Hoje a gente vai usar só o meirinho da asa ou também chamada de tulipa em alguns lugares do Brasil. A gente vai temperar ela com um tempero bem básico, páprica, alho, salsinha, cebolinha, um pouquinho de shoyu. E aí a gente vai mandar ela para a Brasa para acompanhar o nosso molhinho especial. Vou começar aqui colocando um pouco de sal. Estou usando aqui sal de parrilha, aquele sal que é um pouquinho mais fino do que o sal grosso e um pouco mais grosso do que o sal fino. Um pouco de páprica doce para dar uma corzinha para essas asinhas. E aí eu vou colocar aqui aproximadamente uma colher de sopa de molho de soja, dois dentinhos de alho picado. Quanto melhor você conseguir cortar esse alho, melhor. E um pouquinho de salsinha aqui dentro. Agora eu vou adicionar aqui um copo, aproximadamente uns 200 ml de vinagre de maçã. E aí é só misturar. Deixar ela aqui nessa marinada por no mínimo 20 minutos. Mas quanto mais tempo você deixar ela na marinada, mais sabor ela vai dar no seu franguinho. Se você conseguir deixar ela de um dia para o outro na geladeira, é o ideal. Mas com uns 20 minutinhos já vai dar um saborzinho especial das suas asinhas. Vou mandar as nossas asinhas lá para a geladeira e aí eu vou fazer o nosso molhinho para acompanhar. Para o nosso molho que vai acompanhar as asinhas, a gente vai usar uma colher de sopa de creme de leite. Aquele creme de leite normal, de caixinha mesmo. Uma colher de sopa de maionese. Uma colher de sopa de vinagre de maçã. E uma colher de sopa de molho inglês. Vou dar uma boa misturada aqui. Com o fuê a gente vai bater aqui mais ou menos uns 30 segundos, 40 segundos. Olha só como é que está ficando. Já está incorporando bem todos os ingredientes. Agora vou colocar aqui um pouquinho de cebola desidratada. Aí é a gosto. Você coloca a quantidade que você gosta. E vou colocar uma pitadinha de páprica só para dar uma corzinha. Um pouquinho de alho em pó. E aí eu vou picar aqui um pouquinho de cebolinha e salsinha também. Para colocar ali. Bem pequeno, o menor que você conseguir. E agora é só jogar ali dentro. Adicionar uma pitadinha de sal. E aí dá mais uma misturada aqui. Olha só como é que está ficando. Ah, esqueci a pitadinha também. Pimentinha do reino, meio na hora. Para dar aquele toque especial. Agora sim. Experimentar para ver se está bom de sal. Perfeito. Passar para o potinho aqui. Lembrando que o fuê, nossos potinhos, nossas tábuas estão disponíveis no site da Havan. www.havan.com.br Ou na Havan mais próxima de você. Clica aqui no card para ver mais informações sobre os nossos utensílios. Só para deixar um... Dá um tchan. Pode ficar bonitinho, ó. Pegar um pedacinho de salsinha aqui que estava largadinho ali. Jogar aqui por cima. Pronto. Já deu uma enfeitadinha aqui. Vou limpar tudo aqui. E já volto com as asinhas para a gente mandar lá para a brasa. Voltamos com as nossas asinhas já temperadas. Ficaram ali mais ou menos uns 30 minutos no nosso tempero. E eu vou colocar elas nessa grelha aqui. Aquela mesma grelha que a gente usou para fazer o pão de alho. Por quê? Porque com essa grelha aqui a gente tem mais facilidade para virar as asinhas do que se a gente tivesse com o pegador e ter que virar asinha por asinha. Lembrando que tem lá no site da Havan. E vou colocar as nossas asinhas aqui. Posiciono elas no começo da nossa grelha. Porque a parte de cá chega pouco calor na nossa churrasqueira. Então vou colocar elas mais para o fundo da minha grelha. Então vou posicionar elas aqui arrumadinhas. Agora é só fechar ela aqui. E mandar ela lá para a brasa. Brasa média, aproximadamente uns 7 ou 8 segundos com a mão na altura da grelha. Para a gente assar essas asinhas devagar. Ficou aqui mais ou menos uns 8 minutos. Bora virá-la aqui. Olha que bonita. Só colocar aqui. Nossas asinhas já estão prontas. Ficaram ali mais ou menos uns 10 minutinhos desse lado também. E olha só como elas ficaram. Vou vir aqui. Olha só esse corinho aqui. Essa pelezinha da nossa asinha. Bem dourada. Nossa. Isso aqui está a coisa mais linda do mundo. Vocês não têm ideia do cheirinho que está aqui. E olha só. Estou aqui tirando asinha por asinha com o pegador. Olha o trabalho que dá. Imagina ter que cuidar de uma por uma com o pegador. Por isso que essa grelha facilita muito para fazer asinha, pão de alho. Olha aqui. Olha só. Nossa. Essa pelezinha crocante está me dando água na boca. Hum. Essa asinha. Olha só. Hum. Bem assadinha. Sucoenta. Primeiro eu vou dar uma mordida aqui. Sem o molho mesmo. Só para sentir esse crocantezinho da pele. Agora vou. Piar outra metade. Para chuchar daqui o nosso molinho. E aí. Só para tirar o abraço. Tchau. Essa é a parte boa da expressão. Coeroso. Hum. Temperinho da nossa asinha. Crocantezinho da pele. E a acidez desse molinho aqui. Por causa do vinagre. Nossa. Faz uma combinação. Que vocês não têm ideia de como está bom. Façam essas asinhas aí no seu churrasco. Que eu tenho certeza que você vai impressionar. Os seus amigos e a sua família. Essa asinha é boa demais. Aproveita. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Porque todo sábado eu estou aqui. Você se inscreveu no canal. Vai chegar uma notificação para te avisar. E também a VAM tem vários conteúdos diferentes aqui no canal. Que também podem te ajudar aí no seu dia a dia. Segue a VAM nas redes sociais. E se você quiser saber mais sobre os nossos utensílios de churrasco. Entra lá no site www.havan.com.br Muito obrigado. Até sábado que vem. Valeu!